A agroecologia é uma profissão bastante recente, vem de uma demanda da sociedade por uma agricultura muito mais sustentável, uma agricultura que se preocupa mais, se preocupa de forma equilibrada com a parte social, a parte de produção, a parte tecnológica e a parte ambiental. O curso foi baseado primeiramente em uma reestruturação universitária, onde havia necessidade de alguns tipos de profissionais diferentes do que nós temos hoje no mercado. A gente tem tanto uma agricultura voltada para um modelo mais convencional de produção, voltado para commodities, como a agroecologia trazendo uma outra proposta de produção. A gente tem, a agroecologia em si possui dentro dela um foco mais forte para a agricultura familiar, mas também pode ser uma ferramenta de transformação dos sistemas de produção. O curso aborda, no geral, muito baseado nas ciências agrárias. Então ele tem desde áreas como a fitotecnia, que envolve características de processos produtivos de produção agrícola, envolve disciplinas de curso na área de pecuária, por exemplo, onde a parte de produção animal também é muito abordada, legislação agrícola, relações de trabalho, questões sociais e econômicas relativas à agricultura, dentre algumas outras áreas específicas relacionadas aos sistemas agroambientais. Mas o agroecólogo é aquele que entende os sistemas produtivos e como está colocada a realidade agrária e agrícola brasileira e tenta construir um novo modelo de se fazer agricultura. Hoje a gente tem uma agricultura que é muito baseada no pacote tecnológico da Revolução Verde, muito uso de insumos agrícolas, muito uso de venenos, os agrotóxicos, muito uso de maquinário pesado, muito uso de sementes e genéticas vindas da indústria, melhoradas pela indústria. E a agricologia propõe uma inversão desse processo, que o agricultor se torne cada vez mais autônomo da indústria no processo de fazer agricultura. Estudo principalmente de pequenos, médios agricultores a nível de Brasil e com tecnologias alternativas que visem a preservação e a conservação do ambiente produtivo. Ver a realidade do agricultor, entender a realidade dele, trabalhar diretamente com o agricultor e não somente ir lá e jogar um pacote de ideias e de tecnologias, mas sim trabalhar o que ele tem e ver as condições que ele precisa, melhorar as condições de trabalho dele. A agricologia respeita muito a qualidade de vida das pessoas que estão trabalhando, seja agricultor, trabalhador, que esteja lá dentro. O curso de agroecologia da UFSCar em si tem uma característica muito boa, que ela é completamente embasada na matriz da agronomia. Isso permite para a gente acessar alguns processos de certificação e de aquisição de registro profissional, que é um passo adiante. A gente está um pouco mais à frente do que algumas instituições do Brasil. E aqui na UFSCar a gente tem muitos laboratórios muito bem equipados, muitos profissionais muito interessantes. O Centro de Ciências Agrárias em si é um centro de referência em pesquisas agronômicas. Temos já egressos do curso trabalhando em áreas de legislação de empresas e também em áreas como, por exemplo, a adaptação de empresas a selos ambientais, a selos de obtenção de produção orgânica e a selos de produção agroecológica, por exemplo. Então, ser um agroecólogo é entender essa dinâmica da agricultura e entender como você fazer uma agricultura que esteja aliada à natureza, que esteja aliada aos processos naturais, assim como aliada aos trabalhadores do campo também.